E também as redes sociais têm um papel hoje nessa coisa da comparação, né? A gente vê corpos que a gente nunca vai atingir, né? A gente se compara com a blogueira de 20 anos e, assim, tem que trabalhar, inclusive, a cabeça, né? Pra você se aceitar e entender que você é muito mais capaz do que você imagina, né? Então, imagine você, você levantou um ponto fundamental, importantíssimo, que eu diria, assim, é o serviço de serviço das redes sociais. Porque você... Aula pra emagrecimento. Os pobres mortais não conseguem fazer aquelas propostas. Abaixa, levanta, pula, levanta. Aquelas moças bonitas, os rapazes sem camisa, mostrando a barriga, mostrando o peito definido. Aí aquele homem com aquela barriga fala assim, o quê? Isso não é pra mim, não. Isso não. Então, você acaba criando um nicho que não reflete a realidade. Então, as pessoas dizem, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as redes sociais, que são comandadas por jovens talentosos, jovens bonitos, nós adoramos pessoas bonitas, nós adoramos os corpos bonitos, mas você não precisa fazer uma exposição excessiva, sabe? E uma apologia do corpo perfeito, que a gente chama assim da ditadura do corpo. Sabe? É uma ditadura. Você tem que ser, sabe? 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 Obrigado.